Esqueça tudo o que você já ouviu a respeito do vinagre. Essas dicas vão fazer você arrasar, não só no seu visual, no cuidado com os seus cabelitos, como também em outros cuidados no dia a dia, como tirar ferrugem, outras coisas. Quando eu posso dar aqui, spoiler nessa introdução, era só pra deixar vocês curiosos, não era pra fazer vocês pularem o vídeo inteiro, né? Então, finge que essa gravação é sensacional e que tá te convencendo a continuar assistindo esse vídeo. Espero que vocês não se portem com alguém que tá meio desmaiado, meio em coma ali. Se alguém é Maria Maddy, mas a gente vai ter certeza que ela tá viva aí agora. Vamos passear? Ela está viva, meus caros. E aí, meninas? Estamos começando mais um papo de mulherzinha. E no nosso papo de mulherzinha de hoje eu vim dar uma dica pra vocês de como vocês podem usar vinagre no dia a dia. Não apenas usar, mas ser salvo por ele. E claro que teremos dica por nossos cabelitos. Vocês sabiam que vinagre remove ferrugem? Eu sei que vou me arrepender depois. Gente, não aprende. Segunda dica onde o vinagre pode te salvar? Me salva, né? É uma coisa bem boba, mas me salva muito. Eu não sei se vocês estão vendo aquele imóvel ali. Ele fica do lado da minha mesa de jantar e ele é repleto de canecas. Quem me segue há um tempo já sabe que eu coleciono canecas, né? Eu sou a louca das canecas. Mas a metade das minhas canecas ainda tinha etiqueta de preço. Mas um truque muito legal é você colocar vinagre de maçã diretamente ali no papelzinho da etiqueta. Esperar um pouquinho e esfregar. E ele sai super fácil. Essa outra dica é pra você que tem bebês em casa, sabe? Bebês peludinhos. Essa dica é maravilhosa. O camaciente deixa o seu sofá cheirosinho, não vai deixar aquele cheiro de vinagre prevalecer. Mas ainda tem o vinagre ali no meio que vai tirar as bactérias, remover os germes. Aí você pode ficar tranquilo, deixar os neném ficar ali no sofá. Quando você for receber visitas, você dá aquela limpadinha básica. Vinagre também é muito bom pra você remover manchas de vidros e espelhos. Eu acho que a maioria que já testou usar vinagre no cabelo ou viu alguma blogueira falar de vinagre no cabelo. Eu confesso que eu nunca testei o vinagre de maçã no meu cabelo porque eu odeio coisas com cheiro forte. Mas a minha dica hoje é top das galáxias porque eu vou indicar pra vocês esse produto que eu tô usando aqui, da Forever Liz. O produtinho se chama vinagre de maçã capilar. Eu recebi esse produto aqui em casa e eu tô testando ele há algumas semanas já. Dá pra ver onde já tá, gente? Tá na metade. A primeira vantagem é que ele é vários em um. Ele sela a cutícula, ou seja, ele dá brilho. Ele é reparador de pontas, ele é protetor térmico. Então além de economizar espaço na minha mala, eu economizo tempo também porque o único produto faz várias coisas. Assim que você usar ele, você pode fazer uma escova e ele vai ficar um liso perfeito, brilhoso, muito lindo. Outra vantagem. Ele é um produtinho natural. Natural, natural de verdade, sabe? Livre de parabéns, livre de química, livre de sal. E para as amigas que estão fazendo low pool, tá super liberado. Ele não faz restrições para tipo de cabelo, ou seja, qualquer uma de vocês pode usar, independente de qual seja o tipo do seu cabelo. Loura, morena, cara, cabelura, rainha, madona, polícia e capitona. Eu já vi várias youtubers e blogueiras falando desse produto e todas elas sempre ressalzam do perfume dele. Lembra muito um perfume masculino amadeirado. Atualmente eu tenho uma preferência para produtos que não são testados em animais. Então a minha dica pra você é procurar esse símbolo do coelhinho aqui nas embalagens dos produtos que você usa. Quando tem esse coelhinho aqui, fala que ele não é testado em animais. Tcharam! A consistência dele é líquida, tipo um vinagre mesmo, ó. É tipo líquido mesmo. Eu vou deixar aqui as redes sociais da Forever Lease. Assim, se restou alguma dúvida no seu coraçãozinho, você pode ir lá nas redes sociais dele. Com certeza vai ter outras resenhas lá, porque tá todo mundo falando desse produto. Agora só me resta mostrar pra vocês a aplicação no meu cabelo, como que eu faço e o resultado final. Tchau! 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 Miga, o crush tá vindo, age naturalmente! Tu já me segue nas redes sociais? Eu aposto que não, então me segue lá, arroba Fabiola Melo Oficial, em todas as redes sociais. Se você é novo por aqui, não sai do canal sem se inscrever, faça parte da nossa família aqui. Clica no botãozinho vermelho com a palavra inscrever-se. É super rápido, super fácil. Deixa o seu like aqui se você gosta de vídeos como esse. Um grande beijo no teu coração. Fica com Deus, graças e paz. Uh! Tchau! Tchau!